Olá, galerinha do Turubi! Tudo bem com vocês? Hoje, sério, gente, vai ser um vídeo muito divertido, né, ó? Aham, a gente vai ter um desafio muito louco! Mas se você quer ver, lembra de deixar o like e se inscrever no canal, né, ó? Aham, e compartilhar muito, hein, gente? Que eu tô de olho em você, tô de olho em vocês! E hoje, galerinha, nós vamos fazer como seriam youtubers, né, creators e admins, se fossem ao contrário. E a gente vai começar como a gente, vocês vão entendendo ao longo do vídeo aí, né, Lau? Como assim? Tipo, eu e você somos meninas, então como seria a gente menino? Então, vamos logo pro round 1. Eu e você, nós somos assim, né, Lau? Aham, pelo e nao. Então, como seria se a gente fosse menino? 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus, Bela! Eu fiz você e você fez eu, Lau, meu Deus! Você é o Belo! Eu sou o Belo e você é o Lau! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Como será que vai? Quem será que vai ser eu? Hum, vamos ver! Mas assim a gente seria, Lau! Imagina, seria muita loucura, né, Laura? Oh, seria muita loucura! Então, vamos pro round 2! Olá, seus pecaxes doidos! Aqui quem fala é o Upi Boy! Oi lá, seus pecaxes lindos! Gente, então como seria a Jaqueline e o Upi Boy se eles, se a Jaqueline fossem menino e o Upi Boy menina? Ai, meu Deus, eu tô muito nervoso, Jaqueline! Eu também tô! Então, vamos lá, Upi Boy! Vamos lá, seus pecaxes doidos! Upi Boy e Jaqueline! Ai, meu Deus do céu! Eu sou o Jaqueline! E eu sou a Upi Girl! Comenta aí o que vocês acharam do meu lookinho! O que vocês acharam da Upi Girl? Achei legal, você dá! Eu amei o lookinho, Lau! Eu adorei ser a sua Upi Girl, hein! Ah, ah, eu sou a Upi Girl, não a Lau! Eu sou o Jaqueline! E aí, galerinha, o que vocês acharam? Comenta aí, gente! Vamos pro próximo? Vamos lá! Tá um de três! Olá, galera! Aqui é o Roxy! E aí, galera! Aqui é o Dread Boy, sua ave! Bom, gente, vamos ver como eu vou ficar menino! E como eu vou ficar menina? Então, vamos lá! Ai, meu Deus, Dread Boy do céu! Ai, meu Deus, Roxy do céu! Vamos ver como a gente vai ficar! Roxy, Dread Boy! Eu fiquei assim, hein, galerinha! E aí, galera! Eu sou o Rojo! Rojo! Que delícia, gente! Comenta aí se vocês gostaram do nosso look! Aham, o que vocês acharam do meu look? Comenta aí, eu gostei, hein, Dread Girl! Eu também! E você é o Rojo, hein? Que nome é esse? Gostei do meu look, hein? Então, vamos pro próximo, galerinha! Vamos comentando que nota vocês dão pra cada look! E se vocês gostaram! Aham, porque eu quero ver esses comentários, hein? Round 4! E agora vai ser eu, a Quequê e o Peter Toys! E aí, galerinha! Como será que eu vou ficar menino? Como é que eu vou ficar menina? Então, vamos lá pro vídeo! Vamos lá que eu tô muito animada, Quequê! Também tô, hein? Então, vamos lá, gente! Peter Toys e Quequê! Meu Deus do céu, olha aí como eu fiquei! Eu sou o Quequê e você é a Peter Toys! E aí, galerinha, tudo bom? Eu tô aqui na parada! E aí, vocês gostaram do meu look, galera? Comenta aí, galera, que eu tô muito bonita! Eu tô bem, tô, hein? Lembra de deixar o like, hein, galerinha? Que é muito importante se você gostou do vídeo, né? Aham, e olha esses óculos! Vamos pro round 5! Que é o último! E aí, galera, aqui é o Admin! E eu sou o Nida! Oh my God! Vamos ver como a gente fica menina linda! Vamos lá, não sei não, hein? Não sei não, hein? Não sei não, acho que eu não vou ficar bonita não! Nem eu! Mas então vamos lá! Será que a gente vai ficar bonitigas? Não sei não! Admin e Nida! E aí, galerinha? Aqui é a Ad... Oxe! A Admina! A Admina e aqui é a... A Nida! Vai ficar igual, né? Não tem o que mudar meu nome! Ah, meu Deus! Eu fiquei com uma coisa muito diferente! Meu Deus! Verdade! Então eu vou ficar normal! Eu sou a Nida! E eu sou a Ad... Ad... Admina! E aí, galerinha? Vocês gostaram do vídeo? Então, gente, deixa o like se vocês gostaram! Eu amei todos os looks! E foi muito divertido, né, Lau? Aham! Comenta bastante aí! Beijo, galerinha! A gente vai ficando por aqui! Comenta qual foi seu look preferido! E quais outros nós poderíamos fazer, né, Lau? Aham! Tchau, galerinha! Eu amo muito vocês! Eu também! Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau!